Olá telespectador, olá telespectadora do canal Viver Brasil. Estamos aqui em mais uma edição do programa Segurança Jurídica Brasil. Obrigado por sua audiência. Nós vamos receber hoje a participação de uma advogada conhecida, uma advogada da área do direito do consumidor. A minha querida ex-aluna, hoje advogada, que já foi membro do Ministério da Justiça, Ana Carolina Caram. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, Luiz, pelo convite. Uma alegria estar falando aqui com os nossos colegas advogados, com todos os cidadãos. Falar um pouquinho do direito do consumidor, esse direito que influencia no nosso dia a dia. Eu falo que a gente acorda consumindo e dorme consumindo. Então, conhecer é poder e estamos aqui para ajudar. Muito obrigado, Ana, pela sua presença. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem agradável. Ana, como eu faço com todos os convidados, eu queria que você falasse um pouquinho também da sua trajetória profissional primeiro. Os carros que ocupou, como é que você se preparou profissionalmente para ocupar suas funções. É muito importante esse recado para aqueles que querem se reafirmar aí no mundo jurídico. E eu sempre procuro incentivar os estudantes, os jovens advogados, dizendo que o caminho do sucesso tem que ser percorrido por muito trabalho, por muito esforço. As pessoas tendem apenas a observar a pessoa quando ela já tem o auge ou está perto do auge profissional. Mas não acompanham ali o dia a dia, aquela longa trajetória. Eu costumo brincar até que quando me tornei presidente da UAB, eu falo o seguinte, todo mundo vê o trabalho da gente agora como presidente da UAB. Mas não sabe o que nós tivemos que fazer para chegar até a presidência de uma instituição tão importante para o Brasil. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para o nosso telespectador da sua trajetória profissional, que embora ainda jovem, já é uma trajetória de sucesso. Não mais tão jovem, né, Luiz? Mas comecei com você, né, Luiz Cláudio? Fui sua aluna na faculdade de direito de Milton Campos. Quando eu me formei, eu decidi entrar para a UAB. Eu acho que a UAB é a referência nossa enquanto instituição, enquanto portas que se abrem. E você, quando presidente, né, eu fui pelas suas mãos para lá, sempre reforçou isso, né, do jovem advogado ter oportunidades. E você sempre nos deu oportunidade de poder falar com a imprensa, de mostrar o nosso trabalho nas comissões da UAB, né. Eu sempre escolhi a Comissão de Direito Consumidor, que é a minha especialidade, que é o meu coração, assim. Então, eu acho que a ordem, ela vem para poder te nortear, nortear o jovem advogado a saber qual o caminho que ele quer seguir, a ajudar a ter instrumentos, a fazer contatos com a UAB, te faz isso, né, relacionamento com outros advogados. Eu acho que isso deu o impulsionamento para a minha carreira começar. Fui estagiária no PROCON da Assembleia, enquanto estudante. De lá, eu fui ser secretária municipal de educação em contagem, fui diretora do PROCON em contagem, fui procuradora-geral no município de Sabará. Dei aula muitos anos na PUC, né, a gente estava falando sobre isso, da importância de ser professor, que é uma grande paixão que eu tenho, como você também. E aí, fui ser secretária nacional do consumidor no Ministério da Justiça em Brasília, onde me especializei mais, vi as necessidades, né, da advocacia e dos consumidores em âmbito nacional, quais são as demandas que nós temos no nosso dia a dia, o que nos impacta. E fui ser procuradora na Câmara dos Deputados e agora estou aqui, advogando, voltando para o meu coração que é advocacia e levando a vida aí. Muito legal. Ô Ana, então, você falou da sua experiência aí no Ministério da Justiça como secretária nacional do consumidor, uma função importantíssima e teve experiência com muitas coisas lá. Quais são as maiores demandas da sociedade brasileira em sede do direito do consumidor? Nós temos um estatuto, um código de defesa do consumidor muito avançado, mas ainda temos muitos problemas, né, então vamos falar para o telespectador, aquele que vive o dia a dia, certamente você vai dizer algum caso aí que vai pegar no calo de alguém aí em relação ao consumidor. O que você vivenciou mais lá em Brasília? Isso é verdade. O nosso Código de Defesa do Consumidor é o código mais completo do mundo. Rodeio o mundo inteiro estudando, conhecendo outras legislações, né, como que outros países tratam as demandas consumiristas e não tenho dúvida que o Brasil é o país mais organizado. Nós temos o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que faz com que as leis sejam aplicadas e que haja proteção do consumidor, hipossuficiente e vulnerável, aquele que não tem o conhecimento técnico dos produtos, serviços que estão sendo contratados. Então, realmente, a nossa legislação é uma legislação muito completa, muito fácil, né, de muito fácil leitura. Qualquer cidadão que pegar o Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990, ele lê, ele vai entender o que está escrito ali e falar o que é consumidor, o que é fornecedor, o que é produto, o que é serviço, quando está sendo violado os seus direitos. Então, é uma norma muito simples. O grande problema do Brasil, né, do brasileiro, é deixar de lado e não querer conhecer. Ah, não, depois a gente resolve isso, ou não quer ter informação, não quer estudar, e vai deixando de lado os seus direitos, o que faz com que as empresas, né, os más fornecedores, vão tomando corpo, se encorajando e prejudicando os consumidores. Então, eu acho que... E prejudicam até os próprios comerciantes corretos, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, né, porque ele pega uma vantagem e tira, né, do mercado de consumo os bons fornecedores. Então, eu acho que conhecer a legislação, tentar buscar informações básicas, né, o mínimo ali para o dia a dia do nosso consumidor, eu acho que é essencial. E no Ministério, eu vi muitas demandas que poderiam ser resolvidas de forma amigável, acho que a gente tem buscado isso muito no direito como um todo, uma conciliação, né, tentar aí uma composição, muito mais do que ir para a justiça. Hoje, as demandas consumiristas são que sobrecarregam o Poder Judiciário. Tanto em São Paulo, quanto em Minas Gerais, o número de processos voltados para o dia do consumidor são o que mais tem de demanda. Então, a gente busca sempre uma composição amigável, tentar um diálogo, tentar aí resolver de forma pacífica para poder tentar harmonizar, né, tentar amenizar os problemas. Mas ainda não estamos 100% não, viu, Luiz? Estamos caminhando aí. Tá certo, mas falando numa gíria aqui, o que que rola mais aí na justiça em relação ao Código do Consumidor? Questões de atrás de avião, questões de fornecimento de... Energia, né, tudo, Luiz. Comércio e e-commerce, relações internet, o que que rola mais de problema hoje, como diz o Odibéu, no campo de direito do consumidor? O banco sempre está em primeiro lugar no ranking de reclamação, né, cobranças e devidas, juros abusivos, venda casada de serviço de seguro, quando você quer pegar um empréstimo, seguro de vida, seguro de trabalho. Então, banco sempre number one, assim, sempre em primeiro lugar. Telefonia também, nós temos muitas reclamações, né, má prestação de serviço de internet, você contrata o 5G, sendo que não existe 5G aqui em Belo Horizonte. Então, você está pagando por um serviço que não existe, aquelas mensagens que você recebe de horóscopo, música, informativo de futebol, que está sendo cobrado na sua conta, muitas das vezes você nem vê que está sendo cobrado aquilo, mas você está pagando e você não contratou, né, muita coisa, Luiz, conta de energia elétrica, principalmente nesse período da pandemia. Eu vi uma coisa assustadora, porque a empresa não estava fazendo a leitura presencial, estava fazendo uma leitura remota da sua conta de luz e aí pegava a sua média. E muitas das vezes o consumidor nem estava em casa, estava num sítio, né, ou estava na casa de um parente e estava sendo cobrado por um serviço que não estava sendo contratado, que não estava sendo usufruído. Então, são sempre as mesmas demandas, né, quando você pega na parte do turismo, bagagem extraviada, cancelamento de voo, isso aconteceu demais nesse período de pandemia, né, atraso de voo. Existem muitas demandas que nós temos aqui uma tarde inteira para debater, de violações do consumidor, o e-commerce que virou a grande moda, né, o grande tchan do momento, que os consumidores passaram a acreditar que os produtos chegariam, a gente tinha uma descrença muito grande nas compras pela internet e passamos a acreditar. Tem um caso muito legal, Luiz, quando eu estava no Ministério, um consumidor comprou um celular. Isso é verdade, parece que é mentira, que só estava na imprensa, mas é verdade. E quando recebeu, ele recebia tijolos, de verdade, caiu comigo para eu processar a empresa, que a gente tinha essa prerrogativa, e chegava o tijolo, o consumidor comprava um celular e chegava pela internet um tijolo na sua residência. Então, tinha essa descrença pelas compras virtuais, o que chegaria na casa do consumidor, se o produto era original, se ia chegar o produto, se aquela empresa existia, não existia. E eu acho que o controle, a fiscalização dos órgãos de defesa do consumidor foram se tornando mais efetivos, e a gente conseguiu fazer com que o consumidor passasse a acreditar nas vendas do comércio eletrônico, que hoje, sem dúvida nenhuma, já ultrapassou o comércio físico e é o futuro que nós temos aí. Muito bem. Então, vamos falar sobre um pouquinho desses temas aí que você falou. Começando pelo endividamento. O superendividamento é uma questão muito grave hoje, que afeta muitas famílias, né? E que afeta muitas, infelizmente, afeta muitos idosos, que são pessoas que, às vezes, têm rendas fixas como aposentados e que servem de âncora para pessoas da família pedirem um empréstimo ali e acabam, né? Que são abandonados e assumem as dívidas sozinhos, né? O que você sugeriria aí para um devedor que está sendo cobrado insistentemente com uma dívida com juros abusivos? Luiz, para mim, esse é o tema mais importante da defesa do consumidor na atualidade. Nós temos um número altíssimo de consumidores, de famílias superendividadas. Eu sempre falo, existe um direito antes da pandemia e o pós-pandemia. Com a pandemia, muitas pessoas ficaram desempregadas, perderam a sua renda e veio o superendividamento de uma forma muito agressiva, muito forte. E causa abalo muito além do financeiro, né? Tem um abalo estrutural da família, o psicológico. E hoje a gente conseguiu uma vitória muito grande no Congresso Nacional, que já virou uma lei, já foi sancionada pelo presidente da República, que é a lei contra o superendividamento. Essa lei, ela veio exatamente para tentar proteger os consumidores superendividados a tentarem ter o mínimo existencial, né? O mínimo para sobreviver. Está escrito na lei, o consumidor, ele tem que ter o mínimo existencial para o seu dia a dia. O que é isso? Luz, telefone, moradia, alimento, educação, transporte. Então, ele tem que ter essa renda para sobreviver. Se as suas dívidas estiverem atrapalhando o seu dia a dia, ele pode, enquanto cidadão, buscar o poder judiciário hoje para fazer uma renegociação de todas as suas dívidas. O que não existia antes, né? O fornecedor, ele queria ou não renegociar a dívida do consumidor. Hoje não, existe uma lei do ano passado que obriga o fornecedor a sentar na mesa junto com o consumidor e renegociar a sua dívida para que ele consiga pagá-la sem que ele seja prejudicado. É claro que tem que ser aquele consumidor de boa fé, né? Que está ali para poder tentar realmente se readequar aos direitos de consumo, de compra, né? Voltar para o mercado de consumo, tentar sair desse superendividamento. E quando ele não consegue essa negociação amigável, seja pelo PROCON, Defensoria Pública, pelo próprio Ministério Público, ele vai ao poder judiciário, ajuíza uma ação e mostra para o juiz quais são as suas dívidas, né? Quantos devedores que ele tem, quantos bancos ele tem, quantas empresas de telefonia que ele está devendo. O juiz vai chamar todos os seus credores e fazer uma negociação conjunta. Vai pegar todas as suas dívidas. Uma renegociação judicial da empresa. É uma renegociação judicial de pessoa física. Exatamente. É exatamente isso aí. E é sensacional, porque eu acho que consegue fazer com que o consumidor consiga voltar para o mercado e consiga ter uma vida saudável financeira. Eu acho que discutir hoje equilíbrio econômico é muito importante. Poucas pessoas discutem o seu dia a dia econômico, né? Gastam sem saber, o mercado de consumo hoje, as ofertas são muito extensivas, né? Você faz uma pesquisa no Google, está lá, quero comprar um sapato. E de repente começa, né? O dia inteiro, você entra no Facebook, está o sapato. Você entra no Instagram, está o sapato. Os algoritmos, né? São os dados que têm que ser protegidos do consumidor. Então, existe essa lei contra o superendividamento que veio aí para ajudar o consumidor. Uma lei que tem que ser aplicada. Muito bem, Ana. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já, já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.